Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Quem estiver ouvindo, dá um joinha aí. Som ok? Todo mundo ouvindo aí? Danilo que deu um som ok ali, né? Opa, beleza, Eduardo. Show de bola. Então, já estamos começando aí, né? Já tem um pessoal aí bom, legal, beleza. Tem seis pessoas aí, então nós vamos começar no horário, né? Agradecer aí a todos vocês que vieram aqui prestigiar o canal. Sejam bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior, né? É o jargão que eu utilizo aí nos meus vídeos aí no início. Então, estou muito contente em fazer uma live aqui com uma pessoa, né? O doutor Daniel Solomão, um grande entusiasta aí do setor que a gente vai conversar hoje. E foi uma demanda de vocês, né? Então, eu tive aí várias pessoas pedindo para falar um pouco sobre urânio, né? E aí acabou que eu estudei bastante o assunto, mas o foco, meu foco é maior em tecnologia, né? Nas tex. E aí eu estudei bastante, mas acabou que falei, não, vou convidar aqui então alguém de renome para poder, né? Fazer um peso aqui. Então, ó, também estamos aqui ao vivo no Instagram. Pelo visto, está dando certo aí o Instagram, né? Pessoal, acho que está ouvindo aí no Instagram também, não está? Bom, sem ninguém falar nada diferente, então está no Instagram também. Eu já vou fazer o seguinte, já vou convidar aqui o... Deixa eu procurar aqui. Vou começar aqui no YouTube e depois eu vou convidar aqui ele para também... Vou botar aqui, ó. Quem puder acompanhar no Instagram... É, ele não está aparecendo ali, mas vamos lá. Bom, pessoal, então, já temos 28 pessoas aí. Vou já chamar aqui o... Olha lá, chegou o Rui das Neves, nosso incauto internacional. Seja bem-vindo, Rui, Davi, Davis, o IRPF Stocks ali, Apolo Creed também, R. Rosman, Eduardo Bortoli, O Ronaldo Alves, o K. Murray, show de bola. Então, para a gente não perder muito tempo aqui, tem muito assunto para a gente conversar. Eu já vou aqui chamar o doutor Daniel Salomão e ele vai se apresentar para vocês. E aí, as perguntas aí vão colocando aqui no chat. E aí eu vou... Aquelas que eu consegui selecionar, eu vou colocando aqui para poder ele responder. No início, ele vai desenvolver um pouco ali toda a tese dele e aí depois vocês vão e façam aí as perguntas de vocês. Tá bom? E aí eu vou chamar ele, enquanto ele vai se apresentando aqui, eu vou tentar também colocar ele ao vivo no Instagram para o pessoal que está assistindo pelo Instagram. Então, vamos lá? Olá a todos. Daniel Salomão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí pelo... Para aceitar o convite na sua agenda. Sei que a sua agenda está lotada nesse período. Estamos passando por uma situação bem atípica e que você está sendo muito demandada, né? Eu percebi lá que você diminuiu, inclusive, a frequência dos vídeos no seu canal, mas veio nos prestigiar aqui um momentinho aí na sua agenda para poder conversar sobre as suas teses. Então, fica à vontade, se apresenta para quem ainda não te conhece. Tem bastante gente nova aqui no canal. E aí, já pode começar com a sua tese aí, porque hoje você vai ser bombardeado de perguntas aí sobre o setor. Beleza. Eu gosto quando as pessoas perguntam muito porque me faz pensar também e ver se está tudo coberto. Inclusive, questiona também do ponto de vista de duvidar da tese. É bem saudável. Meu nome é Daniel Salomão. Deixa eu só te referir rapidinho. Eu acho que você tem que entrar no seu Instagram aí, aí você vai aparecer online aqui para mim e aí eu consigo te chamar aqui também. Eu gosto de colocar na hora de usar... Cadê? Como é que eu faço aqui? Só entrar no Instagram? Eu acho que o pessoal que está agora no Instagram está aparecendo aqui para mim. E como é a primeira vez, né, pessoal? Então, a gente vai descobrindo junto aqui. O grande Day Holder também acabou de chegar ali. Tá, eu entrei aqui ao vivo. Eu estou ao vivo junto com você. O meu investidor entrou. Não, mas deixa eu ver aqui. Ah, aqui está aqui. Agora, hein? Participar de vídeo e a solicitação? Bom, transmissão ao vivo. Ok. Está me ouvindo? Estou. Agora eu vou ter que mutar. Mutei. Beleza? Deu certo? É, eu vou ter que fazer o mesmo. Espera aí, deixa eu... Pô, se eu virar de lado, acho que é melhor, né? Deixar aqui embaixo. Ih, não deu certo. Deixar eu... Deixar eu... Deixar eu... Pronto. Pronto, pronto. Está resolvido. Só não consigo ver as perguntas, mas você traduz para mim as perguntas. Mas aí, eu vou te passando aqui. Beleza, deu certo, cara. Agora a gente pode ir. O pessoal já está falando aqui. Está dando tudo certo no Instagram. Áudio ok, vídeo ok. Show. Primeira live que eu participo no Instagram, hein? Mas dá para a história. Muito bem, deixa eu me apresentar então. Vamos lá, vamos para o assunto. Eu sou o Daniel Salomão. Eu sou médico. Trabalho em emergência. Por isso que meu canal está parado. Porque eu estou trabalhando igual um doido nessa pandemia. Mas eu, antes de ser médico, eu comecei a investir, tá certo? Na faculdade ainda. Era bem jovem. Não tinha dinheiro não, mas era bem empolgado. E precocemente caí no mercado de ações. Então, eu já tenho um bom chão aí. Eu comecei a investir no mercado de ações de fato. Já tem quase 20 anos. Via fundo de ações já tem 20 anos. E investindo diretamente no mercado em ações, 19 anos. E deixa eu contar um pouco da minha história e botar no contexto. Porque eu estou no canal aqui muito bom sobre investimentos no exterior. Agradeço aí o convite. Eu gosto do seu canal também, acompanho. E é um canal que eu vou contar a minha história. Então, agora enviesada para o investimento no exterior, que é o seu público. Bem, eu comecei a estudar a alocação de ativos, etc. E entendi que a dolarização da carteira era essencial para o meu projeto de aposentadoria de longo prazo. Especialmente para não perder poder de compra e continuar usufruindo de um padrão de vida que incluísse viagens internacionais. Quem sabe até futuramente poder viver em algum outro país do mundo. E eu precisava de ter renda em dólar. Então, eu fiz esse projeto. Desenhei, apesar de conhecer o mercado há muitos anos. Eu não dolarizei minha carteira no primeiro momento. Em 2018, mais ou menos, eu comecei o projeto para a dolarização da carteira. Para a expatriação do dinheiro. Mas, por uma série de questões, inclusive por achar oportunidades que eu já conheci e estudava, eu me acomodei e continuei no Brasil. E, depois de um tempo, eu via que o mercado lá não parava de subir. A gente tinha um viés do dólar também, com uma tendência de aumento. E eu resolvi fazer uma dolarização da minha carteira. Na hora de fazer a dolarização da carteira, para a diversificação, eu não queria entrar no mercado que eu considerava muito caro lá fora. Foi quando eu comecei a executar o plano no ano passado. Então, o que eu fiz? No Brasil, eu tenho vários tipos de investimento. Eu tenho várias, eu chamo de etiquetas, já dizendo para onde vai os meus recursos. Eu tenho modalidades de investimento diferentes. Eu tenho a capacidade de fazer isso sem muito estresse. E eu resolvi que eu entraria lá fora, nos meus investimentos, com o tipo de estratégia que eu tenho no Brasil, que eu acho que ela era menos sensível ao fato de ela estar caro ou barato. Ou ao mercado, como todo lá fora está caro ou barato. Então, o primeiro disclaimer aqui da live é, os meus investimentos que eu vou falar aqui hoje, majoritariamente, a gente vai falar sobre vários, mas o urânio é o principal, que eu acho que é o que o pessoal tem demandado. Vocês têm que entender o seguinte, é um investimento que ele tem um viés de investimento em ciclo, ou seja, são ações cíclicas, elas são cíclicas porque elas vão atrás da cotação dos preços do urânio. Vou explicar melhor. Eu não estou investindo em usinas de geração de energia nuclear, estou investindo no combustível delas, e vocês vão entender o todo racional. Outra coisa, essa alocação, ela contém riscos, como qualquer outro tipo de investimento ou especulação, ela contém riscos. Então, eu fiz um gerenciamento de risco na minha carteira, eu determinei qual o tamanho que eu poderia ter de alocação à disposição. Então, a tese, para fazer o investimento. E aí, eu fiz a dolarização do capital e fiz o investimento. Na carteira lá fora, eu não tenho só urânio, eu tenho outros tipos de investimento também, está certo? E eu invisto em potássio, eu invisto... Eu já tinha investimentos no ano passado em ouro e prata, eu aproveitei essa alta para fazer a troca para esses outros ativos da carteira, e eu faço investimento matemático, está certo? É muito matemático. Alex, eu calculo as probabilidades e resultados, eu faço as alocações para poder ter um resultado da carteira que seja melhor. E ele entra também numa seguinte rúbrica, que são a multi-baggers. O que é uma multi-baggers? São investimentos que eu pretendo neles ter multiplicação do capital várias vezes. Ou seja, não é uma Itaúsa que eu quero ganhar 8% dividido ao ano, e mais 4%, 6% anualizado de valorização. Eu tenho na minha carteira com essa finalidade. Eu tenho investimento na minha carteira que eu compro com o imóvel desvalorizado um pouquinho, pensando que ele vai voltar até uma média e gerar uma renda também média em relação ao valor do ativo. Eu tenho cada um desses tipos de investimento na minha carteira. O investimento lá de fora, que eu fiz em urânio, é para multiplicação do capital dentro do contexto de análise de risco de um investimento simples, tá certo? É só o primeiro disclaimer que eu estou fazendo aqui, tá? E para poder explicar um pouco melhor essa tese, eu vou falar como que eu cheguei até esse ponto. Eu gosto muito de investimento em energia. Eu gosto do setor de energia. Eu tenho uma série de vídeos no meu canal explicando, quem quiser mais detalhes depois vai lá. Mas ele representa 8% do PIB do mundo, ou seja, 8% da riqueza mundial, está focada em geração de energia. Nós somos o que nós somos hoje como humanidade, por causa da energia. Uma população não se desenvolve, não enriquece, não tem melhor padrão de vida, não tem melhor conforto, não mitiga riscos diversos associados a risco de saúde, a risco de segurança de tratamento de água, congelamento de alimentos, transporte, etc, 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 sem energia. Então a energia é simplesmente vital e essencial para a humanidade da forma como nós conhecemos hoje e as economias como elas são. Então ela não é substituível, a energia. Ela é demandada e vai ser sempre mais demandada. Além disso, a energia não é só energia elétrica, que as pessoas acham, a energia elétrica. Não, a energia elétrica é menos de 30% da energia que a humanidade consome. Isso é um outro dado curioso. A gente tem muito queima de gasolina, de diesel, carvão para, por exemplo, derreter metais, fazer aço, etc. A gente tem várias formas de energia, e a energia elétrica é uma forma que é uma representação pequena da geração de energia pela humanidade, certo? Essa geração de energia pequena, que é elétrica, ela tem um viés, ela tem uma tendência de aumentar a sua participação no bolo da energia consumida pela humanidade. Você mesmo, Alex, fala muito sobre tecnologia. E como que você consegue enxergar um mundo muito mais tecnológico, com 5G, com torre, com nuvem, com cabo, com etc., com celular, com tempo de tela, etc., 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 sem energia elétrica? Dá para ter? Não dá para ter. Então a gente tem um crescimento histórico da riqueza e da população, eles aumentam o consumo de energia. Isso daí já é certo. O segundo, além de aumentar a energia, dentro desse bolo, a energia, eu aumento a participação da energia elétrica. Então eu tenho duas vias de crescimento. Aumento a população, aumento da riqueza, aumento da qualidade de vida, etc., etc., e aumento da energia elétrica dentro da energia como um todo. Então eu prestei atenção que na geração de energia elétrica tem outras formas de energia que você pode ter exposição, etc. Então eu estou diminuindo o funil. Cheguei na energia elétrica. E sabe o que eu fui ver? Poxa, todo mundo tem a mesma ideia. Todo leigo, quando não tem conhecimento profundo no assunto, vai na mesma linha. Pô, renovável é o futuro. Eu pensava, pô, a energia que vem do Sol para a Terra, tecnicamente ela é finita, mas para nós, como humanidade, ela seria teoricamente infinita, porque a gente vai vivendo, vivendo até resolver o problema, mas a gente teria uma fonte, teoricamente inesgotável, de energia. E na minha cabeça, energia solar é o futuro. Cada casa vai ter a sua, todo mundo vai ter energia, os países vão ter, acabar essa rocha de poluição, etc. Energia eólica, pô, que maravilha, cara. É um negócio maravilhoso, tal. Hidrelétrica, né, que a gente tem no Brasil pra caramba. As pessoas não entendem muito bem essa tese, muitas vezes, porque elas não entendem o que é um ar poluído. Alex, tem cidades no mundo, na China especialmente, que equivale a você fumar por 24 horas, você morar na cidade. Queima de carvão. É igual uma pessoa que fica com o cigarro fumando 24 horas por dia, esse é o efeito. E os gastos que você tem com saúde, eles são tão impactantes, que viram um problema de Estado, do governo, fazer uma troca, falar, bem, eu tenho que baixar a geração de energia a carvão, por exemplo, porque ela impacta na saúde. Se eu fizer uma conta básica, eu já começo a descobrir isso. Aí você começa a fazer substituição. Então, a minha ideia era essa. E aí eu falei, beleza, vamos estudar, então, o setor de energia solar. Isso já tem um tempo, eu comecei a estudar. E aí você começa a descobrir que aquilo que você acha não é exatamente a realidade. A quantidade de metais que são necessários serem minerados e juntados ali pra fazer uma placa solar é muito grande. Cada um deles tem uma mina com uma eficiência diferente de consumo. Tem alguns metais raros, alguns elementos raros, que são produzidos majoritariamente em lugares de jurisdições altamente arriscados, só não tem garantia de cadeia de suprimento é terra. Outra coisa, é finito, gera lixo. Aquelas placas têm uma vida útil curta. Inclusive, quem descobriu uma forma de prolongar a vida é muito melhor do que aumentar a eficiência nesse exato momento da placa solar, aumentar a vida útil da placa solar. Não tem política de descarte. E ela tem um problema, que as pessoas não entendem. Quando eu estou gerando energia solar, eu estou utilizando energia, está tudo resolvido. Mas eu preciso conseguir consumir energia na hora que eu estou gerando ela. Se eu não tiver uma bateria. E a gente vai para o outro lado. Espera aí. Então quer dizer que agora, além de eu instalar a placa solar e calcular quanto que vale a quilowatt-hora que eu estou gerando ali, eu tenho um segundo problema que é armazenar para usar à noite na hora que eu estou assistindo Netflix. Na hora que eu vou ligar o micro-ondas. Na hora que eu vou mandar uma mensagem ao WhatsApp para carregar meu celular. Mas não tem sol a essa hora. Então eu preciso dar uma bateria. E quando a gente olha para a bateria, o custo da bateria está caindo. Mas a gente tem um outro problema. Lixo também, poluição, produção, etc. E o custo agregado. Quando a gente começa a juntar a energia solar, mais a bateria, o preço da energia sobe. Não é tão barato quanto um gráfico. O custo do quilowatt da solar está caindo. Há 20 anos, é verdade. Está mais barato até que várias outras fontes. É verdade. Mas ela não é um tipo de geração de energia que a gente possa confiar. A eólica produz à noite? Sim. Ou não. Esse é o problema. De dia? Sim. Ou não. Que hora? Não sei. Quanto? Não sei. Eu tenho uma média de que ela deve gerar. E se ela gerar muita energia, eu tenho um problema. Sobrecarrega o sistema ainda. É muito complexo também. Então quando ela gera mais do que eu estou usando, eu posso pegar e colocar em bateria. ou eu posso simplesmente desperdiçar. E isso acontece em muitos lugares. Desperdiça solar e eólica quando eu não estou usando. Está certo? Quais curtir ele, que eles chamam lá em inglês. Isso é péssimo. Porque eu calculei lá o custo todo do negócio. Aí quando ela gera, eu jogo fora. Então esse desperdício também não é bem-vindo. Ok. Quando você começa a juntar essas peças, existe uma tendência real do planeta a abandonar alguns tipos de geração de energia paulatinamente. E agora eu vou trazer números, está certo? A gente tem hoje um problema no mundo. Eu não vou entrar no mérito, eu sempre falo isso. Porque tem muita gente que é boa tecnicamente que questiona. O efeito do aquecimento global com a poluição. Eu vou partir da seguinte premissa. Não interessa a relação. O que interessa é que os governos, sociedade, população se juntarem e falarem o seguinte. Nós temos que acabar com a poluição, com a emissão de gases que fazem efeito estufa, gases poluentes, etc. Se juntarem e começaram a bater matela. Vai em tantos anos ter que baixar emissões de gases poluentes, assim, assim, assado. O país assinando acordo. Os governantes entrando na história, etc. O que a gente tem como reflexo disso? A gente tem uma demanda de queda de energia suja, vamos colocar assim, essas energias mais poluentes, massiva ao longo dos próximos anos. É isso que a gente espera que vai acontecer. E as pessoas estão apostando piamente que as formas renováveis vão resolver este problema. Mas com todos esses problemas que eu citei. E a resposta de muitos é vai vir uma bateria extremamente barata que vai resolver definitivamente o problema. É possível que isso aconteça? Sim, é possível que isso aconteça. Daniel, você acredita nisso? Sim, e é possível também que a gente tenha outras tecnologias disruptivas como a fusão nuclear que ela simplesmente quebra todo mundo e tudo porque ela joga o custo de produção por um preço tão baixo, tão baixo, que ela vai ser imbatível por qualquer outra fonte de energia. Então, existe um risco, aquela pulga atrás da orelha, ainda de uma fonte disruptiva que vai tirar todo mundo que a gente está falando aqui da brincadeira e ela simplesmente vai dominar e vai quebrar quem não tem a geração de fusão no setor de energia quebra. Sobra praticamente só a fusão. Partindo deste raciocínio todo, eu digo o seguinte, eu sou entusiasta de tecnologia, eu acho que em algum momento no futuro nós poderemos ter substituições reais para a energia nuclear, mas no futuro próximo e médio nós teremos um uso da energia nuclear, inclusive crescente, tá certo? Por que nuclear, Daniel? Por que você agora vai falar sobre energia nuclear? A gente pode classificar, dentre várias formas de classificar energia, em dois grandes grupos. Energia de base, o que é uma energia de base? Eu ligo e está gerando, eu desligo e ela para de gerar. Então, eu ponho combustível e ela gera energia e me devolve. Gás, carvão, óleo, nuclear, são exemplos. Certo? Ela vai gerar a hora que eu quero. Aí eu calibro quanto eu quero de energia e ela vai gerando aquele montante ali, constante, se eu quiser. Isso é uma energia de base. A solar é assim, de manhã está produzindo, meio-dia para de produzir, depois no final do dia começa a produzir, e ela faz uma curva. Solar, desculpa, é eólica, não faço a mínima ideia, ela vai gerar alguma hora para mim. Então, o que se descobriu hoje? Quando eu jogo o custo total de um sistema e eu substituo tudo, carvão, óleo, nuclear, etc, tudo, só por solar e eólica, o custo dispara. O custo da energia sobe muito mesmo, fica muito cara a energia. Segunda coisa, a minha segurança de grade de energia, ou seja, do fornecimento de energia constante, é perdida, eu não tenho essa garantia mais. Então, eu tenho o segundo custo, que é o risco. Então, eu tenho que ter uma rede ligada a mim, de outros países, onde eu possa comprar energia rapidamente para não ter um apagão no país. Tá certo? Então, a Alemanha provou para a gente, na prática, essa teoria. Alguns já tinham, a Alemanha não escutou, eles falaram, a gente vai desligar carvão, vai desligar tudo que é energia que polui, vai substituir por solar eólica e vai desligar nuclear, no meio da brincadeira. O preço de energia deles disparou, eles tiveram risco de apagões reais em 2019, começaram a comprar energia da França, que tem 70% da geração nuclear. Ah, não quero energia nuclear, e estão usando a energia nuclear no país. Então, pagando um preço absurdamente mais alto. Então, quando a gente começa a olhar, a gente entende o seguinte, agora os números que eu falei, que eu ia comentar. A gente tem, no mundo, uma demanda de diminuir, essa aqui eu peguei de uma fonte aqui, que é uma fonte que eu considero interessante. As emissões, em 2018 para 2019, a gente teve uma emissão global de 33 gigatoneladas de resíduos ali de gases poluentes. A energia elétrica produziu 43% dessas emissões. Então, você tem lá queima de carvão para derreter e fazer aço, por exemplo. Você tem, por exemplo, carro funcionando com gasolina. Eles também produzem gases poluentes. Mas 43% da poluição atmosférica foi gerada para a geração de energia elétrica. 7% mais de geração de poluição não foi gerada porque a nuclear existe em 2019. Então, se você desligasse as usinas nucleares todas, a gente aumentaria em 7% as emissões de gases poluentes. Está certo? O painel intergovernamental de mudanças climáticas já definiu que nós precisamos, nos próximos anos, usar 80% da produção de energia no mundo, a energia elétrica, tem que ser energia de baixa poluição. Ou seja, não libera gás carbonato. A gente está falando de solar, eólica, geotérmica, hidroelétrica e nuclear. E contraintuitivamente, a energia nuclear está empatada com a energia eólica como menos poluente de todas, com o quesito de emissão de gases poluentes. Você fala, poxa, a energia nuclear não solta gás poluente. A eólica também não. A solar, mais ainda. Mas solar também não. Como? A gente, quando faz a conta, a gente é justo. A gente olha a mineração do setor, o processamento dos materiais, e vê a média de emissões indiretas para gerar o kWh terminal final. E a gente joga numa tabela. E lá no rodapé da tabela, está empatado a eólica com o nuclear. Há quem diga que o nuclear é menor. Mas, para ser justo, eu peguei a média de vários estudos e coloquei. Então, a média é a nuclear está empatada com a eólica bem abaixo do solar. Então, no quesito de emissões de gases poluentes, a nuclear é a que menos emite. As pessoas falam com propriedade. Mas, e o lixo nuclear? Poxa, que negócio radioativo. Ele vai demorar ali 100 mil anos para deixar de ser radioativo. Beleza, o painel solar tem metais pesados que é infinito. Não é 100 mil anos, é para sempre. Não tem política de descarte. A queima do carvão, eu jogo, ele também produz resíduo que mata pessoas. Porque o canicão não sai nada e faz o excesso respiratório. Eu jogo ele na atmosfera. E respirem. Todo mundo agora respira. Eu não contenho a poluição. Imagina se a poluição lá do CO2 saísse numa pelotinha lá de sujeira e você enterrasse aquele negócio. Beleza, ninguém respirou. Mas ele vai parar no pulmão das pessoas. Então, o gasto, por exemplo, na Europa, chega a 50 bilhões de dólares por ano só de doença respiratória associada à queima de carvão. Então, o resíduo nuclear, ele é conhecido de baixo volume. Tem política de descarte rigorosa em todos os países. Eu guardo ele e falo, está aqui. Tem gente que está enterrando esse negócio. Entendeu? Há grandes profundidades. Falar, eu não vou usar aqui. Estou enterrando sei lá quantos metros abaixo aqui. Tem gente que propõe até pegar as minas que acabaram de ser drenadas de urânio e virar estoque. E você depois enterra. Acabou. Esse problema não é mais um problema para mim. Então, tem várias soluções que já foram aventadas que podem colocar na balança assim. Poxa, nuclear gera resíduo. Mas eu sei onde ele está e eu sei o que eu vou fazer com ele. E as outras formas de energia. Esse resíduo está sendo descartado para não ter política de descarte ou ele está no pulmão das pessoas. Esse que é o reservatório deles. E a gente não quer isso. Então, nesses argumentos que são utilizados, a gente tem todos esses contra-argumentos que dizem que a nuclear pode ser mais vantajosa. Aí vem a cartada final, que é e os acidentes nucleares? Cadê? Você não está contando? E Chernobyl? Poxa, tem um monte de documentário sobre Chernobyl agora. Você ficou louco? Você esqueceu das mortes? Pega Chernobyl, Three Island, pega Fukushima, todos os acidentes nucleares associados à geração e junta eles todos, todas as mortes que foram causadas diretamente e a longo prazo, soma todos eles, todos, 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 todos. Eles são inferiores ao equivalente de morte que um dia de geração de carvão de energia no mundo hoje faz. A história inteira versus um dia. Isso que está na conta. Então, há quem já tenha feito a conta de quantas vidas a nuclear salvou porque ela substituiu a carvão no mundo. Carvão é quantos por cento? Não é a conta. Se eu tirasse a nuclear, eu ia ter um pouquinho mais de hidrelétrico, um pouquinho mais de óleo, um pouquinho mais de solar, um pouquinho mais de carvão, um pouquinho mais de gás natural. Eles fazem a conta. E ela está com um saldo extremamente positivo em salvamento de vidas em relação a mortes. E se toda a energia nuclear, toda a energia do planeta de carvão tivesse sido substituída por nuclear desde que a nuclear surgiu, a gente teria, sim, uma quantidade absurda, absurda, absurda de vidas poupadas por causa da substituição da tecnologia. Então, tem muitos argumentos que falam assim, gente, não precisa odiar essa energia. No mínimo, preste atenção nela. Então, a teoria é a seguinte, ela não será mais abandonada como foi a aposta pesada que se fez em 2011 depois do acidente de Fukushima. Por que fizeram essa aposta? Porque o país que tinha a segunda maior relevância em consumo de energia nuclear, em quantidade, em volume, que era o Japão, simplesmente falou, a gente vai abandonar esse negócio. A gente vai abandonar esse negócio. E vários países na sequência falaram, a gente tem que abandonar esse negócio. Só que quando você vê hoje o impacto de abandonar a nuclear é o seguinte, nós não conseguiremos em nenhuma hipótese alcançar e nem chegar perto das metas do painel intergovernamental de diminuição de gás. Nem perto. A solar, ela tanto não pode ser dispensada neste momento como ela deveria ser incrementada e aumentada, senão a gente não vai chegar perto da capacidade de execução desses objetivos. Países que têm a capacidade de decidir, definir a respeito dessas estratégias que têm qualidade técnica de decisão já entenderam que devem fazer assim. A Alemanha foi no curso errado e ela está sendo bombardeada por equipes técnicas e de conhecimento de área e de geração de energia no mundo. Inclusive, a consultoria Macuincia, que é a maior do mundo de negócios, fez um trabalho fenomenal falando por que que a Alemanha fez uma péssima coisa em ter abandonado assim, feito um cronograma de desligamento de energia nuclear simultaneamente ao incremento da substituição de energias poluentes pelas renováveis. Entendeu? Então, isso aqui é só uma introdução macro para você entender por que que eu acho que a energia nuclear não será abandonada e se ela simplesmente não for abandonada nós temos todo o quesito inicial para a tese ganhar atração. Está certo? Alex, vou deixar você falar um pouco que eu estou falando e ver aqui um pouquinho do... Não, essa é uma já é uma grande introdução já tenho até algumas dúvidas aqui e obviamente a gente vai tem aí algumas outras dúvidas que virão em decorrente da parte da mineração da parte da escassez e tudo mais. Algumas coisas que comentaram aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui como você falou da... como você comentou aí da energia solar então aqui então o Tassio Drift falou quando você não usa energia produzida vai para a rede da companhia de energia gerando saldo isso é hoje como é usado em vários países do Brasil mas se você tiver uma bateria vamos colocar que a bateria ela tem um custo muito baixo e é viável e vantajoso você pode simplesmente estocar a sua energia e usá-la quando você precisar por exemplo mas a potência disso acontecer e o custo ficar baixo ele ainda é relevante então não é que eu não acredite na queda do custo de bateria o que eu acredito desculpa o que eu acredito é que nós teremos uma queda do custo da bateria associada ao aumento do uso da solar mas a gente tem um prazo para isso acontecer e esse prazo as pessoas acham que é sempre para ontem não é assim então quando a gente começa a pensar do que que já deriva aqui alguém poderia falar eu gosto de investimentos que tem força de barreira de entrada eu gosto para caramba não sou só eu o Warren Buffett também gosta disso eu gosto de investimentos que sejam mais difíceis de ter concorrência que tem um grande potencial de crescimento etc então no setor de energia eu podia estar entrando no setor de produção por exemplo de energia nuclear nessa minha tese só que hoje ela está concentrada muito em geração por países porque o investimento inicial em energia nuclear é muito alto então é um mercado bem complexo e é uma aposta muito grande você demora oito, nove anos para construir uma usina nuclear você gasta cinco, oito bilhões de dólares para começar a ter um break even depois de alguns anos que ela está construindo e gerando não é uma conta simples e não é uma coisa muito óbvia e não é um risco que eu gostaria de correr ou seja geração de nuclear na usina não é um investimento que eu gostaria de ter aí você fala não Daniel eu vou investir em solar beleza você vai investir em quem? quem produz a placa? em quem entrega os componentes? em quem instala a placa? está cheio de concorrente para todo lado nesses mercados você realmente quer isso? beleza boa sorte eólica mesma coisa e o que acontece? eu falo não, não eu quero estar exposto à energia eu quero pegar essa grande mão que tem dos governos da sociedade que está forçando o movimento de mercado não natural e eu quero pegar aquele barquinho só que nessa onda gigante que vai ter de mudança de fonte de energia e de baixa poluição esse negocinho aqui vai deslanchar porque ele vai pegar esse empurrão esse vetor não natural de mercado que vai ser gerado daí eu comecei a analisar bem, eu já tenho uma ideia sobre energia eu quero investir no exterior lá nós temos esse setor e aí a gente entra em outros detalhes o setor de urânio ele é pouco coberto ele é pouco negociado ele tem poucas empresas ele é estupidamente cíclico ele é muito mais cíclico que minério de ferro ele é muito mais cíclico que celulose porque o que que faz um ciclo, né? o que que faz o ciclo de uma commodity subir e cair? oferta e demanda tô comprando, tô comprando, tô comprando na hora que tá ficando mais caro aí eu começo a produzir material novo porque, pô ficou bom o preço deixa eu entrar nesse mercado aí eu começo a gerar uma sobre a oferta aí o preço começa a virar e desce aí dá com outros ciclos de mercado que acontece simultaneamente inflacionário demanda cresce uma população etc então o urânio ele é além de cíclico ele é o cíclico ampliado amplificado ele oscila muito ele sobe muito e cai muito essa volatilidade essa chavezinha de volatilidade pra quem vai especular no setor cíclico ela é bonita porque você consegue resultados melhores então pegar o setor altamente cíclico no fundo do poço é legal pra caramba segundo essa latência de começar a virar o ciclo de alta e baixa é muito interessante porque Alex, você acha que é fácil você abrir uma mina de urânio pra extrair urânio o chão inclusive tem um monte de minerador aí que elas não produzem nada nem vão produzir países de jurisdição mais segura como Estados Unidos Canadá Estados Unidos mesmo Canadá é assim pô enchei urânio aqui olha que legal vamos estudar vamos ver a concentração vamos ver o tipo de rocha vamos ver o acesso começa a explorar empresa exploradora olha isso aqui tem tanto de urânio urânio tá nessa profundidade consigo extrair tal pra montar mina custa tantos milhões deixa eu pegar financiamento tal não sei o que aí vai pedir licença licença pro governo aí vai estudar a comunidade local o que vocês acham de uma mina de urânio pode extrair ou não pode essa brincadeira numa jurisdição como o Canadá no mínimo 15 anos talvez 20 mais de 20 você pega grandes minas que foram construídas por quem tem expertise na área como o Cameco 9 anos pô nós estamos com um projeto da mina que tá legal vão financiar vão construir pra sair do papel e sair o primeiro urânio são anos entendeu e aí você tem que armazenar transportar distribuir então pega a seguinte informação hoje nós temos no mundo vamos lá porque que eu gosto do setor é cíclico o setor é extremamente concentrado nós temos hoje 62 companhias de exploração ou produção de urânio no mundo esse conjunto né empresa de urânio 62 10 são de governo ok associadas a governo ou tem participação pesada em governo 7 são empresas listadas que produzem urânio hoje ou produziram recentemente a mina tá lá é só reativar a mina 7 no planeta terra nós temos 18 que podem produzir urânio hoje tá certo que conseguem realmente tirar urânio do chão e entregar 18 e nós temos 27 empresas que são exploradoras então nós temos uma empresa que explora que eles estão caçando urânio eu tenho uma empresa de desenvolvimento que tá já no projeto de desenvolver uma mina e tem as produtoras esse é o funil e quando a gente some isso tudo dá tipo 40 e poucas empresas que você pode olhar com carinho e falar ó talvez saia urânio daqui e nós estamos falando em mais ou menos 10% da geração de energia elétrica do planeta terra 10% depende do minério que vai ser extraído por 7 empresas hoje e um talvez até 50 empresas nos próximos anos você tem uma ideia de quantos poços de petróleo existem no planeta terra hoje para entregar a gasolina que a gente usa nos carros do planeta todo eu tinha esse número não anotado eu perdi com meu papel é sei lá mais de 14 milhões de poços poços 14 milhões de poços para uma porcentagem beleza uma porcentagem maior de energia eu estou falando que vai ter que passar por um funil de alguns produtores o combustível que vai fazer gerar 10% da energia do planeta 20% da energia de base da maior economia do mundo que é os Estados Unidos 70% de uma economia relevante como a França e tem vários países que estão começando seus projetos ou construindo usinas nucleares e a China já está conduzindo mais ou menos de 6 a 7 8 por ano eles vão construir tantas usinas nucleares que eles vão passar a ser o maior gerador de energia nuclear daqui a alguns anos passando dos Estados Unidos mas para a tese dar certo eu não preciso de nada disso para a tese funcionar eu preciso apenas que quem já tem a usina nuclear que custou lá seus 10 bilhões de dólares que eu não posso desligar se não vou tomar prejuízo porque minha energia está contada à venda para mais 10 anos eu tenho que botar o combustível senão ela não funciona para colocar esse combustível tem que vir de algum lugar e vai ter que vir um daqueles poucos produtores porque o mercado hoje não está ainda desesperado porque o urânio ele é estocado para o volume imagina para eu estocar carvão petróleo gás eu preciso de grandes volumes o urânio eu estoco em paletinhas no armário ali claro não é um armário no armazém que tem proteção de radiação então eu consigo em pequenos volumes estocar grandes quantidades de energia para muitos anos por que você acha que o Japão optou pelo nuclear ficar com carregamento de gás de navio tanque eles não tem reserva natural de nada e o urânio representa 3, 4, 5% do custo de geração de energia depois que o custo total mensal que uma usina nuclear tem ou seja eu posso mostrar montar uma gás mas eu vou gastar 50, 60% do meu custo é o combustível eu fico dependendo do preço da commodity e tal de comprar urânio é 3% eu posso fazer um estoque absurdo e ficar anos sem comprar usando o estoque que eu fiz então as usinas elas tem um estoque que é tipo o tanque reserva delas o que aconteceu nos últimos anos por uma série de fatores que eu não vou falar se uma live vai ficar estupidamente grande eles estocaram muito urânio e o Japão em 2011 quando desligou as usinas nucleares eles tinham uma reserva brutal de urânio eles falaram o nosso plano não é abandonar a nuclear o que a gente vai fazer com esse estando de urânio vende vende aonde no mercado do balcão a quanto preço que tiver beleza vamos vender você tinha um mercado como eu falei pouco líquido com poucos participantes tudo acertadinho ali qualquer fator novo qualquer variável nova que chegue ali bagunça esse setor que é muito frágil quando chega o urânio processado pronto para uso do Japão ele quebrou a indústria ele jogou a indústria de urânio na lona de mineração só para você ter uma ideia urânio eu tiro ele o metal eu faço uma pasta amarela que é o yellow cake que ele chama eu tenho que vaporizar para tomar isso num floreto de urânio que é um gás para centrifugar eu vou centrifugar o leite para tirar o soro do leite rapidinho ele separa agora para você separar dois átomos por causa do peso atômico que é diferente porque eu tenho urânio que ele é radioativo e tem urânio que não é radioativo é pouco radioativo baseado no número de nêutrons que ele tem pelo peso atômico eu quero mais urânio radioativo na minha amostra que eu tenho 0,7% da natureza eu quero 3% eu ponho esse negócio olha só a loucura dos caras eu ponho esse negócio vaporizado numa centrífica que gira o vapor e ele vai separando para o peso atômico por isso demora um tempo absurdo para eu separar dois átomos o pesado e o leve fica lá o tempão separando 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 aí o átomo leve vai para a periferia desculpa o pesado vai para a periferia desculpa o leve fica no meio aí eu pego uma amostra agora aqui do meio eu aspiro que eu tenho mais urânio leve aqui no meio que é o que eu quero e menos o pesado aí eu pego esse vapor e eu solidifico ele e faço uma paleta se tiver ao invés de 0,7% ou 3% eu tenho urânio enriquecido aí ele serve na minha usina ah quem vai usar bomba no clé para se enriquecer 90% fica muito mais tempo lá e eu tenho que ficar realimentando e tirando o que eu não quero até eu chegar nessa concentração entendeu então isso que é o enriquecimento de urânio então eu tenho que vaporizar centrifugar solidificar transformar numa paleta que é um padrão da indústria e transportar ok o Japão já tinha o combustível pronto ele quebrou toda a cadeia da indústria o pessoal que vaporizava quebrou o pessoal que solidificava quebrou assim vários foram fechando sobraram mercado super deficiente e aí o que aconteceu com o passar do tempo os estoques vão acabando pô aquele negócio que eu tenho lá no armário está acabando eu tenho que agora voltar para o mercado e comprar aí eu volto para o mercado compro um pouquinho compro um pouquinho aí o preço do spot market dá uma mexida e tal mas ele não reflete ainda a necessidade que eu tenho de refazer meu tanque minha reserva do tanque lá da usina e aí teve uma surpresa muito interessante Alex o Japão falou não vamos conseguir atender o painel intergovernamental a gente precisa ligar esses nucleares de novo e eles começaram a voltar só que eles criaram um padrão novo para convencer a população de um alto padrão de rigor novo para você religar as usinas eles começaram a atender tem que fazer reforma tem que refazer estudo de viabilidade não sei o que etc etc e essa latência de religar as usinas está muito lenta e estão terminando construção de usinas que eles tinham começado de parar quer dizer o seguinte que aquela força que enxacou o mercado e quebrou o mercado agora ela vai comprar ela vai virar a mão só que 90% da indústria de urânio quebrou então eu tinha 500 agora eu tenho 50 quebrou fechou a oportunidade faliu quebrou não existe mais então eu depurei o mercado sobreviveram alguns poucos geralmente tem alguma vantagem competitiva eles estão lá existindo e eles estão eu criei o termo eles estão numa forma de esporo esporo querendo voltar a se desenvolver ou uma forma de hibernação elas estão hibernando torcendo para melhorar o preço do urânio para elas voltarem a vida porque quando vai gastando dinheiro para pagar CEO para pagar aluguel energia licença dos campos que elas têm porque em alguns lugares como a Austrália isso é caro elas têm que emitir a ação porque elas não têm geração de caixa aí elas diluem acionista emitindo a ação nova para pagar a conta ou ela joga a toalha e fala esse negócio aqui já deu tanto prejuízo que não vai mais dar lucro e fecha eu tive um mercado deficiente quer ver outro dado interessante a Rússia fez um acordo com os Estados Unidos e eles tinham muitas ogivas nucleares com enriquecimento a 90% eles falaram quer saber a gente vai fazer uma diluição desse urânio voltar para 3% vai vender para os Estados Unidos beleza vocês vão trazer urânio barato vão desativar as ogivas nucleares estamos todo mundo conversando sabe o que aconteceu? essa 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 história que você falou tem um amigo que ele fez química no IME Instituto Militar de Engenharia e depois ele fez um mestrado na PUC e fez agora um doutorado nuclear nos Estados Unidos e aí ele contou essa história aí todinha de que pós segunda guerra a Rússia vendeu para os Estados Unidos né megatons de megawatts foi o programa e olha que interessante de novo era uma oferta tão grande de urânio no mercado que ela equivalia a um pouco mais de 10% de toda a demanda de urânio do planeta e eles ficaram aí em vigência muitos anos acho que 20 anos 93 até 2013 o que acontece quando o programa desse acaba poxa vai faltar urânio que estava entrando no mercado de outra via que é uma fornecimento secundário que chama e aí eu preciso agora tirar do chão esse urânio que não estava sendo entregue cara acabou em 2013 só que já tinha um estrago japonês lá em 2011 acontecendo então tinha uma pressão já devastadora no mercado do mercado nem sentiu a falta do produto russo não sentiu então hoje quando a gente tiver a retomada do Japão eu volto para o estado que antes estava com 10 vezes mais fornecedores potenciais ou fornecedores que não tem mais participantes do mercado eu tenho uma mão que estava vendendo e virou a mão para a compra eu não tenho fornecimento russo mais acontecendo então eu estou no fundo do poço de uma commodity altamente cíntrica de movimentos absurdos de variação com várias variáveis que vão puxar esse preço para cima então quando identifico toda essa capacidade esse potencial do setor me anima a falar poxa vale a pena arriscar de forma especulativa e matemática eu entrando no setor porque a probabilidade do planeta de existir do urânio agora fechar todas as luzes nucleares e a gente não ter a pressão de alta do urânio ela é baixa eu não vou falar zero não vou me atrever a falar isso ela é baixa então é um jogo de probabilidade é como se eu jogasse um dado de seis lados e se cair um eu perco mas se cair dois três quatro cinco seis eu ganho então eu parti do princípio que a probabilidade da especulação é favorável agora a gente vai para a intensidade de resultado se você for jogar comigo Alex o jogo do dado eu jogo se tirar um eu te dou um real se tirar de dois a seis você me dá um real ok eu estou em vantagem eu quero jogar esse jogo agora imagina a gente jogar o seguinte jogo se tirar um você me dá eu te dou um real e se sair de dois a seis você me dá dez reais pô o que já era bom ficou melhor ainda quer dizer que eu não preciso botar todo o meu patrimônio aí para dobrar meu patrimônio eu posso botar dez por cento do meu patrimônio e se eu acertar no dado eu dobro o meu patrimônio e se eu errar no dado eu perco dez por cento do meu patrimônio então essa é a simetria que eu procurei lá fora então o que eu vi bolsa em alta as economias bombando tudo no topo histórico quebrando o recorde eu olho para o patinho do feio do urânio é o oposto ele está lambendo a lona numa baixa de ciclo histórico se você corrigir pela inflação está muito baixo o valor indústria doente pouco coberta para você ter uma ideia a indústria em 2011 pré-fukushima se você somasse todo o valor de mercado de todas as empresas equivaria a mais de 150 bilhões de dólares agora no ano passado o valor de capital somado de todas as empresas juntas não dava 15 bilhões um décimo do valor do passado entendeu? então se a gente olha para a indústria e fala bem, eu acho que o valor de capitalização vai só voltar para o 0 a 0 a média dessa indústria é multiplicar por 10 se a gente corrigir a inflação é um pouco mais só que aí vem alguns dados interessantes o consumo de urânio para a geração de energia elétrica hoje no mundo é maior do que pré-fukushima um diante em Fukushima é maior apesar da gente ter menos usinas nucleares funcionando as que foram ativadas elas têm uma demanda de energia de combustível maior então o resultado é que eu hoje consumo mais urânio do que em 2011 tá certo? temos uma outra coisa chamada de opcionalidade o que é opcionalidade? para a tese dar certo eu só precisaria do que eu já te falei até agora não abandonarem a nuclear continuar comprando urânio vai acabar e eles vão ter que comprar mas tem uma opcionalidade que é o seguinte existem centenas de projetos de construção de pequenos reatores nucleares que são seguros a prova de acidente nuclear custo 20 vezes menor que de uma usina convencional eles não são produzidos por que uma usina nuclear é cara? é que você tem que ir lá onde ela vai ser feita e construir ela inteira lá no local tanto que a construção de uma é muito cara mas quando eu faço 10 iguais o custo de produção já cai projeto expertise fornecimento de material equipe que constrói então a China está copiando e colando copiando e colando copiando e colando eles vão conseguir já a geração de energia ficar mais barata que a de carvão esse é o projeto deles eles vão conseguir que já é um incentivo absurdo agora esses pequenos reatores modulares olha que interessante você produz eles numa fábrica eu não produzo lá eu produzo ele na fábrica ele fica fechado ele já tem combustível dentro eu põe ele no caminhão e eu levo de caminhão até o local onde ele vai ser instalado eu cavo no chão ele tem um desenho que parece que é esse fusível de carro sabe eu enterro ele eu faço a estrutura de concreto eu enterro ele encho de água e lacro acabou ele produz energia nuclear por anos sem recarga alguns não tem recarga você quando acaba substituir ele pelo próximo e alguns outros eu faço a recarga no local esses reatores modulares pequenos reatores modulares que são chamados eles são tidos como uma das formas mais eficientes de geração de energia mais limpas e mais seguras para você utilizar eu diminuo o capital inicial de investimento eu diminuo o risco da operação porque eu terceirizo para a fábrica para o gerador eu só compro o negócio pronto ele já está gerando energia e ele é seguro a prova de derretimento eles estão criando agora um combustível que ele é do tamanho de um grão de areia que ele é uma capa com vários envolvos tem cerâmica e dentro tem urânio ele é a prova de derretimento de cápsula por causa da dispersão de calor que eles fazem toda uma tecnologia que eles usam então a indústria está correndo para atualizar a tecnologia do urânio que ficou abandonada por 10, 20 anos abandonada eles estão agora inovando e começou uma corrida de inovação tecnológica Canadá Estados Unidos Coreia com parceria com os Estados Unidos e China China usando a expertise francesa se aproximaram começaram a fazer alguns acordos e a Rússia entrou na brincadeira para começar a propor levar a energia nuclear para o resto do mundo eu entro no seu país eu construo a usina eu forneço o urânio para você eu faço a manutenção a energia é barata quem diga que é para ganhar um pouco de hegemonia por aí então quando a gente começa a juntar esses dados por que que eu vou entrar na energia solar para competir com mais 500 indústrias de 10 mil no mundo por que que eu não vou para o setor cíclico altamente cíclico com grande alavancagem destas empresas porque muitas delas tem uma vantagem para alavancar um setor pouco coberto abandonado que não tem muita liquidez e esse é um dos notícias que fez ele estar na lona hoje e é um setor cujos compradores do produto que são as usinas nucleares eles não podem abrir mão da compra do combustível eles são obrigados a comprar o consumo para eles é inelástico eles vão comprar aquela energia nuclear aquele urânio vão comprar estão 450 compradoras hoje no mundo então eu tenho poucos compradores obrigados a comprar eu sei de onde o urânio vai sair eu conheço toda a rota quem que vai produzir e eu vou lá e compro eles eu fico só esperando essa história se desdobrar com baixo risco de aparecer um player novo amanhã no mercado que vai produzir mais para todo mundo e vai tirar o ganho daqueles lugares onde eu tenho até porque quem vai comprar urânio quer uma base de fornecimento muito ampla para não correr o risco de desabastecimento estou falando muito Alex fala aí não a gente vai ver aqui eu tenho algumas questões polêmicas também mas ela vai ficar para depois talvez até para uma outra live porque você está contextualizando explicando para o pessoal toda a tese de urânio que eu estudei bastante coisa disso aí e tem uma pergunta aqui que é muito interessante do Eduardo aqui porque assim a questão do urânio ele está sendo mais falado agora então tem esses três setores aí pergunta existem três figuras no mercado de urânio uma empresa pode ser mais de uma coisa a exploradora é assim eu estou cavando urânio aí eu acho aí eu faço dezenas centenas de perfurações para fazer um desenho tridimensional dessa reserva provável e ver a viabilidade dela essa é a exploradora aí ela pega e fala vamos fazer um projeto aí ele faz um projeto pô é viável dá para sair urânio aqui aí tem a segunda figura que pode ser que essa empresa vira uma desenvolvedora ou ela vende o projeto para uma desenvolvedora a desenvolvedora pega o projeto e fala vamos fazer um estudo perfeito detalhado a gente vai gastar 200 milhões de dólares para extrair aqui três toneladas de urânio por ano por 30 anos está certo? então a desenvolvedora vai levantar o projeto vai captar dinheiro do banco vai assumir o risco da construção da mina e vai vender esse urânio no final essa está em desenvolvimento e tem a produtora que ela já tem uma usina que já produz e ela já está vendendo a mina que já produz já está vendendo então são três figuras do mercado o risco da exploradora é absurdo não é só urânio setor de exploração eu estudo o setor de mineração também as exploradoras têm altíssimo risco e altíssimo retorno tá? eu não lembro agora de cabeça mas algumas dezenas delas quebram para uma dar certo mais ou menos essa meta quando você vai para a desenvolvedora ah, o risco acabou não eles fazem estudos bem detalhados para saber a viabilidade daquele projeto de execução só que eles ainda têm riscos que eles não controlam por exemplo eu estou lá cavando cavando, cavando, cavando aí poxa começou a inundar a mina aí eu não dá mais para fazer nada ah, não não dá para fazer só que a gente vai ter que agora resolver a inundação da mina e a gente vai gastar mais 50 milhões era 200 milhões agora vai gastar mais 50 milhões você já está apostado você tem que ir para frente é seu custo de produção final mesmo então o desenvolvimento de mina ele é tão perigoso ele é tão arriscado que ele não é igual a exploradora que pode quebrar a cara e não achar urânio mas ele também não é tão baixo então as desenvolvedoras às vezes tem um risco um pouco maior o mercado tenta calibrar o prêmio de cada uma então a exploradora é assim preço baixinho se ela acerta o negócio ela multiplica muito mais o capital a desenvolvedora cada fase do projeto ela tem uma precificação de valor na hora que ela tira a primeira quantidade de urânio geralmente elas têm apreciações maiores e as produtoras é um jogo muito mais chato de mercado quanto que é o preço de produção real é X quanto que eles estão pagando é Y então eu começo a fazer compra eu tenho tanto estoque eu posso fechar um contrato de venda de longo prazo eu posso vender no mercado de esporte eu estou postando na alta na queda do grande eu quero amarrar meu preço alto no contrato para não pegar abaixo eu não quero amarrar preço no contrato porque o mercado vai puxar para cima eu quero amarrar um preço mais alto é um jogo muito mais de mercado tá certo então hoje eu tenho exposição aos três tipos tá certo a minha exposição ela é assimétrica e é uma exposição que eu tento captar assim poxa vai sair de algum lugar aqui eu acho que é mais provável sair daqui 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 mas essas empresas tem um preço mais alto o mercado todo sabe que elas é mais provável elas gerarem que elas já produzem elas são caras numa alta duran elas sobem menos ah eu vou fazer uma exposição com opção tem opção lá fora que vence em três anos eu posso fazer uma opção de compra de três anos dois anos de validade e fico esperando não ponho muito dinheiro tem uma outra empresa menor que poxa esse time de execução já criou várias minas o pessoal é bom de serviço eles precificam bem o custo final com o projeto eles não são assim não vendem sonhos eles são mais pé no chão poxa vou botar um pouquinho de dinheiro aqui porque eles têm uma possibilidade de subir mais valorizar mais essa ação entendeu e tem aquelas apostinhas que você faz bem pouco dinheiro em algumas exploradoras porque se uma delas acertar a veia ali o negócio dispara entendeu então essa que é a diferença dessas três formas de investir no setor então agora tem uma pergunta que é interessante que eu estava conversando com esse meu amigo que é que fez o doutorado lá em nuclear né e aí ele me falou do tório né que é extraído da areia né ah o Danilo o Danilo está perguntando aqui o que você acha da possibilidade de substituir o urânio no tório deixa eu explicar por que tinha até uma história eu vi uma história de que acho que os Estados Unidos não sei estava tirando areia ali do tório espírito santo que tinha uma alta concentração de tório né tendo o seguinte a sugestão do uso do tório para a geração de energia nuclear ela não é nova ela é antiga tem algumas nuances e por que tório por que a gente vai mudar a tecnologia porque o resultado final do tório é um resíduo nuclear muito mais amigo amigável do que o que o urânio gera que é tudo uma questão de decaimento né se eu for ver o tipo de decaimento que tem ele está num ponto que é assim eu teria que usar muito mais tempo o tório para ele gerar um resíduo tão ruim quanto o urânio ok então é uma das questões risco de acidente menor tem N fatores o tório é muito abundante né tem reserva de tório mais superficiais na natureza que você consegue extrair só que a gente tem que lembrar o seguinte sempre que você falar ah essa tecnologia aqui ela é mais eficiente que o urânio você para respira fundo e lembra cara tem 450 usinas de urânio construídas e que não podem ter outro combustível elas não aceitam outro combustível elas são ultra específicas você acha que o fato de aparecer uma usina que usa urânio não enriquecido que usa resíduo nuclear que já foi gerado que é do Bill Gates que usa tório ela apareceu pô vou desligar minha usina cara não eu botei 10 bilhões eu vendi energia para 10 anos se eu não entregar para o cara que eu vendi eu tenho que ir no mercado à vista de energia comprar no spot e vender para ele senão eu sou processado eu vou a falência cara eu não posso desligar mais a minha usina entendeu a minha energia eu acho que lá no Instagram caiu deu uma roda é deu uma roda no Instagram então vamos continuando porque eu não sei no Instagram se já pode voltar imediatamente mas enfim a gente vai então olha só mesmo que você tenha a tese de substituição se você juntar 400 vamos fazer uma conta boba 450 vezes 5 bi são 2 trilhões de dólares em projetos empenhados 2 trilhões que eu tenho que agora reaver o dinheiro entendeu então poxa eu uso o carro a gasolina eu comprei o carro a gasolina porque eu paguei os olhos da carro a gasolina não é um bom exemplo porque o custo do urânio é 3% da produção vai te sair outro negócio que é um pouquinho melhor vai fazer você abandonar o seu carro no meio da pista jogar ele no lago não usar mais porque saiu outra tecnologia não você vai usar porque por agora tem que usar esse item que eu paguei eu vou usar esse negócio entendeu então a alocação de ativo que já foi feita ela já gera demanda para a utilização foi como eu falei para a tese dar certo basta que quem usa continue usando a substituição ela vai acontecer e a minha tese Alex não é carregar o urânio que faz a vida eu quero um ciclo de alto no urânio um e eu vou sair fora vou dar tchau vou falar olha que história legal da minha vida de investidor isso aqui dá um belo de um capítulo do livro tchau urânio beleza peguei o ciclo de alto pô Daniel seu especulador sem coração eu sou investidor eu estou fazendo alocação de recursos quando ninguém está querendo um negócio estou ajudando até a financiar o setor entendeu então você falou um negócio aí que é importante a gente comentar aqui porque eu entendo então assim o tório é algo bom mas para a tese de investimento estamos falando de uma tese de investimento no momento é sensível ao tório quando a tecnologia ficar viável eu começar a fazer as primeiras usinas vai demorar alguns anos para eu ter aprovação na tecnologia nova para eu ter instalação e a substituição que ela pode fazer das nucleares convencionais é quando elas forem sendo descomissionadas aí eu vou quando eu for renovando eu vou partindo para tese do tório mas nós já temos quantidade suficiente de projetos aprovados e em construção mais do que suficiente para puxar o preço do urânio para cima não precisa de usinas novas para puxar o preço do urânio para cima e tem outros fatores Alex que são o seguinte sempre quando eu falei abre o teu Instagram de novo aí que a gente pluga de novo ali o pessoal não ficar perdido aí o Rui está falando aqui que o Rui é a sogra dele né a energia da sogra dele é de urânio a velha não morre nunca esse Rui ele ama a sogra eu vou ter que entrar de novo que travou o meu Instagram vai uma pergunta aí quando eu entro aqui não tranquilo então essa questão do tório eu achei interessante né e aí tem aqui um negócio bacana aqui para para conversa para bate-papo né olha que o Kleber aqui colocou sou contra investir em qualquer empresa fornecedora e produtora de urânio motivo um aperto de botão de uma ogiva nuclear não haverá humanidade no dia seguinte veja bem quem quer fazer quem quer fazer mal vai fazer mal ele vai pegar uma mineradora ele vai extrair urânio do chão ele vai construir a ogiva nuclear então você não pode comprar minério de ferro porque as pessoas usam faca para esfaquear a gente na rodoviária você não pode comprar outro tipo de elementos porque as pessoas usam fazer arma você não pode andar de avião porque tem gente que joga avião contra prédio entendeu então esse raciocínio para mim eu estou totalmente tranquilo e outra coisa o mercado de energia nuclear ele não consegue a tecnologia não vai deixar de ser usada porque ele faz coisa errada ele compete e sequestra a produção de urânio do mundo inclusive ele desmontou já eu não sei quantas usinas ogivas nucleares para poder fazer geração de energia então eu sinto muito mas você não deve comprar nada associado a minério o que mais aliás você não pode fazer nada porque o ser humano ele é mal intrinsecamente muitas vezes ele faz coisas erradas contra outros entendeu então esse argumento para mim eu sou totalmente tranquilo a respeito dele não ande de avião não compre nada que é feito de metal na verdade as armas usam minério de ferro para fazer e as outras coisas que são utilizadas então eu acho que assim são vieses de pensamento de razão que a gente tem que ser bem racional e mais uma vez quem for fazer enriquecimento para a bomba atômica meu amigo vai fazer ele foi descoberto na verdade utilizado inicialmente com o projeto Manhattan lá dos salinos na guerra e depois eles começaram a usar para o benefício de geração de energia como eu falei a quantidade de vidas que foram salvas por uma tecnologia como essa também não podem ser menosprezadas quando a gente fala em substituição de poluição está certo essa questão da bomba atômica a gente vai tratar de uma questão geopolítica essa disputa hegemônica eu acredito que para alguém utilizar utilizar por vontade sem ser uma questão de acidente utilizar uma bomba atômica hoje é muito complicado porque todos os organismos internacionais do planeta vão cair em cima os outros países também então assim ela existe é boa ela é de suas horas mas o uso dela hoje a gente só teve um uso na história que não tinha um uso anterior para saber o estrago que ela fazia enfim então para fins militares existem outras soluções do que uma bomba atômica mais perguntas pode ficar tranquilo que eu acho que não vai explodir não aqui ó é uma para te colocar na parede aqui ó tem sete mineradoras aí e o ex lá né tá 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 boa tá boa dessas aí pelo que eu tô vendo não tem nenhuma das gigantes produtoras né tem uma aí que você pode olhar com mais cuidado ah e tem a Encore muito bom eu também tenho a Encore foi a melhor performance da minha carteira Banema Vime Resources dá uma olhada em Global Atomic também tá é uma aposta a jurisdição dela não é boa mas o projeto é legal também eu não excluiria nenhuma do seu portfólio a minha exposição Alex no setor ela foi assim só para você entender na última vez que a gente teve uma alta no mercado de urânio assim esse mesmo movimento que está acontecendo agora ou seja essa puxada a gente viu algumas coisas que são raramente vistas num setor assim de mineração de commodities de ações cíclicas né a gente viu uma loucura acontecer que foi uma ação que ela saiu de 2 milhões para 2 bilhões de valor de mercado ela valorizou por mil vezes foi até um pouco mais do que isso tá mas vamos botar aí que valorizou por mil quer dizer que quem botou mil dólares saiu com um milhão de dólares se ele saiu no topo é difícil cravar a entrada é difícil cravar a saída isso em 3 anos tá então ela valorizou mil vezes em 3 anos e por que que isso aconteceu porque ela deixou de ser uma exploradora ela passou para desenvolvedora e produtora no mesmo ciclo ela deu sorte do timing da empresa entrar nessa janela de 3 anos e ela conseguir entregar urânio duas empresas fizeram isso no marketing ela foi uma das duas e ela conseguiu realizar esse feito hoje eu olho e vejo assim bem cada uma tem a sua história para contar cada uma tem o seu risco alguma dessas aqui vai morrer porque a usina vai a mina vai alagar ou porque o país vai banir mineração nuclear ou porque sei lá vai dar algum problema eu não sei qual delas vai dar problema eu paro da premissa uma ou algumas vão morrer uma ou algumas vão ter um tilt vão disparar como aconteceu com a Encore Energy que é uma das empresas que eu tenho essa Encore quando eu entrei a minha conta ela multiplica por 50 Alex 50 vezes e eu tenho esse número não é uma viagem eu falo ela tem tanto de reserva com urânio ela lucra tanto o valor de mercado das reservas ela atualizada para esse urânio mais caro significa 50 vezes ela varia 10 milhões quando eu entrei ela valeria 500 milhões de dólares isso porque ela tem uma opcionalidade de outras tecnologias que ela detém que podem fazer a empresa valer muito mais mas que eu não estou olhando para isso aí agora ela comprou reservas de uma outra empresa que está saindo do ramo de urânio que ela não quebrou mas ela abandonou o urânio ela tem outras atividades da empresa vendeu para essa outra empresa ela dobrou ela dobrou no fundo do poço do urânio ela dobrou a quantidade de urânio que ela tem para extrair o que aconteceu com as ações você pode imaginar disparado então essa ação ela queimou a largada eu brinco antes da tese concretizar do urânio ela valorizou aí já 300% na minha mão entendeu antes da tese começar a andar e eu paguei Alex aí você vai ter noção a empresa inteira varia 10 milhões de dólares isso não é nem microcap isso é uma nanocap nanotecnologia nanocap ela cara ainda mais lá fora se você pegar o setor inteiro 15 bilhões isso é a oscilação que entra a day de uma hora de uma Apple de uma Amazon esse gê de validade de idade alta 15 bi você está entendendo não é nada cara agora você pega uma empresa de 10 milhões de dólares o que é isso 10 milhões você vai investir nisso Daniel você que estuda para cá investimento não eu estou pegando um negócio que tem atração que tem um torque fenomenal numa virada de ciclo porque essas empresas tem o custo de produção fora que estão embaixo da água elas não produzem nada o que elas têm hoje de valor de mercado não vale nada porque não tem como produzir esse urânio e ele ser viável mas quando o urânio ultrapassar o preço delas de custo elas passam até um valor de lucro para aquele urânio que ela produz então eu ganho torque então se o urânio valoriza dobra ela fica nos anos se ele triplica o valor de mercado essa empresa sobe com uma curva muito maior do que acompanhando só o preço do urânio então isso aconteceu no mercado da última vez o urânio saiu sei lá de perto de 20 dólares foi para 140 dólares multiplicou por 7 vezes um pouco mais acho que era 17 para 143 145 e teve a média do setor foi multiplicar mais de 20 vezes você pegar todas as empresas do setor elas subiram mais de 20 vezes se você comprasse todas elas então o que eu fiz hoje dessa vez eu sou mais comedido eu falo pô vai multiplicar por 10 o setor deixa eu fazer uma exposição aqui mais espalhada entre elas com uma pegada maior nas que eu acho que vão disparar mais que eu por alguma convicção acho e mesmo assim eu não concentrei em uma só na melhor de todas que eu acho não eu botei pequenas quantidades num time que eu acho que é mais vencedor e espalhei o resto da carteira num time menor entendeu mas que dali pode sair alguma dessas que vão pipocar e valorizar massivamente e a partir desse entendimento de que é uma tese explosiva no bom sentido você não precisa colocar grande quantidade de dinheiro você pode botar pequeno capital porque a minha expectativa é que elas valorizem de forma específica tá certo? tem uma pergunta aqui deixa eu achar ela aqui de novo essa aqui do Leonardo também então a produção do Casatomprum que não existia no último bull market é, tem algumas coisas que a gente vai ter que considerar o que que aconteceu o Casatomprum o Casatomprum ela é uma empresa estatal e o que que ela fez no último bull market já era uma produção ridícula acho que era 1%, 2% do urânio era incipiente aí eles pegaram uma tecnologia americana que era a seguinte você cava um tubo você põe no chão um tubo e você põe outros tubos em volta o que que eu faço eu bombeio uma solução a ácida, salina, etc eu bombeio essa produção ela sai passando ali naquele terreno e ela sai lavando o urânio e eu bombeio no outro cano essa solução eu tiro então uma sopa de urânio então esse produto se chama in situ recovery ele é muito mais barato ele é mais fácil de ser aprovado e por ele ser barato ele faz com que o meu custo de produção ele despenque então os Estados Unidos inventaram essa tecnologia o Cazaquistão copiou essa tecnologia e descobriu que as reservas que eles tinham eram muito favoráveis a isso eles começaram a produzir produzir, produzir, produzir e o que que eles fizeram? atingiram 40% da produção mundial não só por mérito que parte foi em mérito mas parte foi porque a indústria foi quebrando então em proporção eles aumentaram e aí a empresa estatal começou a extrair esse urânio e vender urânio e fez um dumping no mercado que é a la Rússia a Rússia adora fazer isso fizesse com potássio fizesse com gás natural eles adoram fazer isso eles jogam o preço no chão e quebram todo mundo na indústria e sobram eles como fornecedores o Cazaquistão por ter aquela pegada meio russa os amiguinhos ali do lado aquela história que eles tem como uma antiga fizeram o parecido aí eles fazem o seguinte o Cazaquistão agora quer privatizar muitas empresas a gente quer levantar capital vamos começar com a Cazaia Tom Tom vamos privatizar ela só que privatizar uma empresa que tem uma reserva finita então tem uma reserva finita jurando se eu extrair tudo acabou queimei não tem mais nada se meu preço de produção é 15 dólares a libra e ela está 17 a libra é mais ou menos 600 gramas é 15 está 17 eu lucro 2 dólares a libra e eu queimo todo o meu cartucho tudo que eu tenho para extrair eu extraio e ganho só 2 agora se ele tiver 30 eu ganho 15 então o lucro é muito maior quando eles abriram o capital eles mudaram totalmente a diretoria a gestão etc da empresa para falar gente o Cazaquistão quando ele privatiza a empresa a empresa dá lucro e ela agrega a lucro acionista suas decisões deles foram muito relevantes do ponto de vista de vamos agregar a lucro acionista eles descobriram o seguinte vale muito mais a nossa empresa se o urânio tiver 30, 40, 50 dólares do que se a gente ficar segurando ele a 20 então a primeira coisa eles começaram a cortar a produção só que eles têm um regimento lá eu não sei se é lei ou regimento interna da empresa que eles não podem diminuir a produção um ano depois do outro de forma dramática eles têm um limite de 20% eles estão desde 2017 abaixando 20% na produção para diminuir a queima que eles têm de reservas no mercado no preço ridículo que está então eles começaram a ter uma pegada muito mais comercial do que estatal eles entenderam que o recurso deles é finito e que eles precisam preservar ganhando mais resultado eles baixaram a produção esse ano eles começaram a ganhar mais dinheiro porque quando eles baixaram o preço durante subiu e essa subida mais que compensou a diminuição da produção primeiro item segunda coisa você tem uma usina nuclear no Japão e aí você vai comprar 100% da produção no Cazaquistão aí pipoca uma guerra lá aí você está ferrado então as usinas grandes e as grandes redes de geração de usina nuclear eles não contratam apenas um fornecedor pelo contrário eles pulverizam a distribuição em vários fornecedores isso é uma outra questão que tem que ser considerada então o efeito de dumping deles acabou eles estão sinalizando e executando isso há muito tempo eles podem diminuir um pouco a alta do urano poderiam só que mesmo eles produzindo eles não conseguiriam suprir todo o mercado lumpial e só quem não compra do Cazaquistão geraria uma pressão de alta do mercado spot outra coisa eles vendem muito no mercado spot do Cazaquistão eles agora estão também procurando fazer contratos de venda de longo prazo para segurar amarrar valor para o acionista e diminuir um pouco essa oscilação que eles têm de mercado então o Cazaquistão ele hoje é muito mais manso do que ele foi no último ciclo de queda do preço do urânio por esses motivos expostos aí e quem tem medo faz o seguinte compra Casatompron também põe na cesta porque eles hoje são geradores de caixa no fundo do posto são caixa positiva ou seja mais do que dívida conseguem pagar dividendo robusto tá certo e tem reservas interessantes e a minha exposição lá é muito mais por opção por warrants do que comprar a ação em si porque por outro lado também eles não conseguem multiplicar por 10 o valor de mercado da empresa aliás conseguiriam dependendo por onde for o urânio mas eu não acho altamente provável que isso aconteça certo uma outra pergunta no caso da Casatompron ali na bolsa de Londres né Londres é o melhor mercado para você comprar Casatompron eu compraria por Londres aí tem a questão de ter que converter para Libra aquela coisa toda mas o seu dinheiro está em Libra também seu investimento então se dobrar que beleza você tem mais dinheiro em Libra essa parte não é a mais difícil pela Interactive Brokers dá para fazer a conversão ali na plataforma mesmo e já dá para comprar por lá também então isso aí é bem tranquilo agora uma curiosidade rapidinho Alex aqui entre as perguntas que é a questão da centrifugação do urânio transformei o urânio em vapor comecei a centrifugar e comecei a pegar aquele miolinho ali que eu quero para enriquecer o que acontece quando o meu comprador agora eu vou comprar o enriquecido para fazer a paletazinha quando ele começa a pedir menos eu não posso desligar a centrifugação fica lá girando o que acontece eu vou conseguindo tirar um pouquinho mais de urânio enriquecido na amostra porque o primeiro enriquecimento ele é rápido aí depois que eu tiro aquele urânio fácil eu fico ali numa latência gerando um urâniozinho ainda residual então quando a minha compra de urânio diminui o que eu faço eu paro de extrair esse urânio começo a parar de extrair o urânio e eu paro de comprar o urânio aí eu quebro a mineradora mas eu continuo vendendo o restinho que eu tenho o nome disso é underfilling filling é enchimento eu encho menos a minha centrífuga eu preciso botar menos urânio encobrecido na centrífuga não preciso porque eu estou vendendo 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 e está tudo certo quando eu falo que é puxar a carroça quando o Japão volta a comprar as paletas que eles venderam porque quebrou eles vão comprar a paletazinha aí o cara que monta a paletazinha fala caramba eu preciso mais de floreto de urânio mais do gás enriquecido aí vai cara me vende aí o urânio enriquecido beleza o mercado está aquecendo eu preciso botar mais urânio agora aqui na centrífuga me vende aí esse urânio eu estou precisando vender aqui para o meu cliente o que que eu faço na pressa para eu não perder esse cliente porque eu tenho margem eu compro urânio minério eu compro mais urânio para colocar na minha centrífuga para tirar urânio fácil para vender para esse cara eu faço overfilling eu preciso botar mais urânio para tirar aquele urânio rápido então eu tenho o seguinte cara isso não é tão fácil das pessoas entenderem mas eu tenho um intermediador aqui no meio que é assim quando o preço do comprador final cai quando a demanda do comprador na usina cai eu quebro o minerador eu compro menos dele é isso que acontece em última instância eu mato eles quando a velocidade da compra aumenta eu pego e começo a comprar mais urânio dos caras quando eu começo a comprar mais urânio dos caras o que eu faço? eu faço uma pressão de compra então olha que legal o preço do minerador de urânio ele não segue a demanda do mercado ele segue a demanda do mercado vezes alguma coisa esse cara que está se centrifugando ele é considerado como uma figura de mercado secundário ou seja brota urânio novo que não brota quando eu estou acelerando aliás desacelerando o mercado agora quando eu estou acelerando o mercado eu além de não ter esse fator adicional ele passa a ser o sequestrador de urânio então o que eu faço? eu pego e aumento pra caramba a demanda de urânio o que aconteceu nos últimos anos? o preço do urânio empobrecido para enriquecido ele disparou eu já estou puxando a carroça o ciclo já está sendo puxado quem que é o próximo item que vai ser puxado? o urânio está saindo da terra esse processo tirei o urânio da terra virou paleta e foi lá para a usina do Japão dura dois anos Alex dois anos quando eu tiver um apagão de urânio na ponta eu vou tirar o urânio da terra ele demora dois anos para ir para a usina rasamente falando responde a minha pergunta Alex quanto tempo no mínimo vai ter de pressão da alta do preço do urânio quando ele começar a subir? no mínimo dois anos nós vamos entrar no rari de alta de urânio insano que vai durar provavelmente dois anos agora você explicou um negócio muito interessante do enriquecimento que ele fica ali né as pessoas não entendem isso você tem que estudar todo o ciclo técnico para entender o que é o underfield e o overfield poucas pessoas na indústria entendem isso que eu estou te explicando eu tentei transformar de uma forma simples para você entender mas mesmo assim eu entendo que não é tão fácil a dúvida é a seguinte onde que ficam as organizações reguladoras nisso aí porque quando você está até onde você pode enriquecer o urânio né sem que isso vire uma ameaça por exemplo até mesmo para uma arma militar entendeu porque tem ali as agências reguladoras isso tem questão de mercado e tem questão de segurança aí agora a gente pode falar com um certo orgulho tá o Brasil tem tecnologia própria de enriquecimento tratamento e consumo de urânio própria porque lá atrás a gente virou para os amiguinhos e falou amiguinho me ensina aí a enriquecer urânio porque a gente está aqui com Angra e a gente precisa de ter mais segurança da nossa produção de energia diversificação de matriz e aí eles riram da gente ah Brasil ah Brasil para com isso cara eu não vou te ensinar isso né isso não é só energético então os russos enriquecem Estados Unidos tem tecnologia e por aí vai e tem gente que fica brincando de fazer tecnologia que dá medo do povo o Brasil falou beleza eu sou brasileiro não vou desistir eu vou fazer a minha cara dá orgulho cara nós somos sei lá meia dúzia de países hoje que enriquecem o urânio no mundo sei lá menos até são menos de 10 o Brasil está lá entendeu e a gente faz dentro de casa e produz esse negócio é maravilhoso essa capacidade nossa de se virar entendeu isso é muito interessante mas mais uma vez Alex quem quer fazer coisa ruim vai fazer vai fechar lá a porta ninguém está vendo o que o cara está fazendo vai chamar os doidos lá vai pagar um valor para eles que um país pode pagar o cientista vai passar o biso todo vai ensinar a fazer cara você quer o que? resolver os problemas da humanidade da maldade das pessoas das guerras do mundo e por isso eu não vou financiar cara os produtores sérios de urânio eles fazem o seguinte eles são muito controlados eles sabem para onde vai a venda do urânio tem compliance empresa endereço de onde sai para onde vai que é o comprador a maioria está atrás de contrato longo se não é fechar contrato longo no início é porque eles não querem perder alto do urânio mas eles querem contrato longo tá certo? os Estados Unidos agora estão com uma questão lá de controle de entrada de urânio de compra que eles estão lá numa sessão 2, 3 eles já estão tempando essa ladainha esse vai e vem mas eles estão tentando controlar o suprimento de urânio porque eles acham que é uma coisa decisiva e não pode ficar tão terceirizado para países e por aí vai cara, é o que eu falo a tese ela é blindada não é totalmente blindada cara, mas eu como investidor há 20 anos e especulador e analisador de mercados eu acho que é uma tese muito legal e eu estou num ponto da energia como eu te falei uma encruzilhada que eu acho que ela é mais provavelmente beneficiada por todos esses drives que eu te expliquei aí desde o início tá certo? O Rui pergunta aqui aliás aqui foi o Ricardo falando da Verde Agritec e aí tem o Rui aqui eu tenho Verde Agritec cara Verde Agritec vai ser é uma tese totalmente à parte vou resumir rapidamente bem rapidinho vou tentar falar aqui em 3 minutinhos potássio ele é uma commodity demandada não tem jeito hoje tudo que a gente entende por produtividade ele passa por potássio porque as plantas usam potássio do solo potássio é vital para as plantas sem potássio as plantas não ficam saudáveis é como se elas ficassem doentes e não produzem os alimentos de qualidade então pra gente abastecer a humanidade hoje de alimento a gente precisa de potássio a Rússia quebrou a indústria mundial de potássio fizeram um dumping eles tem potássio barato fácil de produzir eles produzem muito potássio jogaram o preço do potássio no chão fizeram um dumping quebraram a indústria mundial de mineração de potássio sobraram eles e o Canadá basicamente só os dois produzindo potássio e o Brasil é o segundo maior consumidor de potássio do mundo só fica atrás da China e é o maior importador de potássio do planeta Terra e a gente compra potássio da Rússia e potássio tem grandes volumes então grande parte do custo é frete certo? porque é muito volume pra gente colocar na lavoura o potássio vendido da Rússia se chama cloreto de potássio quando você joga água você pra irrigar a planta essa água vai fazer uma reação quimicloro de potássio e vai criar hipoclorito que nada mais é que água sanitária que vai matar toda a microbiota do solo e vai estragar o teu solo e vai mudar o pH do solo a sanidade do solo aí você tem que corrigir o que você fez porque eu preciso do potássio e aí você vai fazer um trabalho de correção desse solo que vai te dar muito mais trabalho de mão de obra e custo e você fez o solo meio estragado remendado e aí você produz o seu alimento e aí chega uma empresa inovadora ao extremo e eu além de acionista eu sou fã da empresa que é uma empresa que é a primeira mina que foi aberta no Brasil de potássio há uns 30 anos e nós importamos mais de 95% do nosso potássio da Rússia ela se propôs a vender um potássio aqui no Brasil que não é cloreto de potássio ele não estraga o solo pelo contrário ele enriquece o solo com mais de 50 outros elementos necessários ao solo é um potássio que vem de rocha é uma rocha sílica que tem aqui no Brasil altamente rica então além dele fazer bem para o solo ele é mais barato que o potássio russo que é por causa da questão do frete então quando a gente tem todas essas vantagens competitivas você está simplesmente pescando no aquário no maior mercado importador do mundo segundo maior consumidor do mundo num ponto extremamente estratégico uma empresa que na minha concepção nada do que eu falei aqui até agora pessoal foi dica de investimento ou indicação de investimento nada disso mas pessoalmente na minha métrica o preço da empresa está bem errado e é mais uma das minhas empresas multipeggers ele tem uma alocação razoável do meu capital expatriado lá de fora então potássio a minha exposição é através da verde Agritec o urânio não o urânio é bem diferente então eu tenho que ter uma exposição no urânio bem horizontal por isso que eu tenho 20 empresas eu tenho aí praticamente metade do mercado de urânio do mundo eu estou exposto a ele e eu tenho outras eu tenho uma exposição a cobre ah, voltando lá para a tese da energia cobre é o seguinte vai ter mais carros elétricos no mundo? vai eu quero acertar a montadora? não não quero eu não sei se é se é a Niu chinesa eu não sei se é a Tesla americana eu não sei se é a Volkswagen se é a Audi se é a Mercedes-Benz se é a Fit se é uma empresa que vai nascer amanhã eu não sei se é a Apple eu não sei quem que vai ser a montadora que vai se beneficiar mais da eletrificação eu só sei de uma coisa Alex todas vão usar cobre eu não sei quem que vai produzir o melhor recarregador de carro provavelmente a Vega aqui no Brasil eu não sei quem vai ser mas eles vão usar cobre para fazer o recarregador do carro eu não sei qual é a empresa que vai fabricar ou se eu vou usar a energia solar em casa com bateria eu sei que a solar usa cobre a bateria usa cobre a fiação da casa usa cobre e o carro estacionado na casa usa cobre hoje e vai usar mais cobre amanhã eu sei que uma usina de geração eólica usa mais de 500 kg de cobre isso eu sei entendeu? então eu sei que o cobre ele é demandado em todos os cenários da eletrificação e ele é insubstituível porque a gente está falando de tabela periódica eu estou falando em juntar duas coisas eu achei uma terceira coisa eu não sei se amanhã a tecnologia de bateria vai mudar de pernas para o ar e vai aparecer uma bateria nova que não usa lítio eu não sei que não usa níquel que não usa A, B ou C eu não sei eu sei que todas as baterias vão ter cobre para a energia chegar até elas e para sair delas então eu achei o ponto de intersecção em toda a tese de eletrificação inteira eu desenhei vários círculos os carros elétricos os ônibus elétricos os caminhões os carregadores as baterias e tal eu botei na parede e eu fiquei três dias pensando o que que tem em comum em todos esses elos a resposta é o cobre eu falei por que não aí eu fui estudar o cobre eu descobri que mais da metade do suprimento do cobre do planeta Terra sai de 24 minas mais uma vez eu descobri que o custo de produção de cobre que é o cobre fácil que é minerado fácil ele acabou pô achei cobre aqui que beleza é barato enquanto eu vendo ninguém mais compete comigo Chile Peru quando eu começo a cavar mais fundo o custo de produção fica mais alto aí eu tenho uma mineradora de cobre lá nos Estados Unidos que o custo de produção é 3 dólares e eu falo pô isso nunca vai estar no dinheiro mas o preço do cobre da mineração ele vai subir sem variável e alguma hora ele vai passar pelo meu preço e a minha mineradora vai multiplicar por 50 vezes o valor dela porque eu fiz a conta e a 3,50 ela vale 50 vezes mais que hoje não tem uma direção que o cobre não tem uma direção além de alta do cobre eu não estou falando hoje nem amanhã eu estou falando 10 anos a 20 anos e aí o meu dinheiro Alex do urânio eu já tenho exposição a cobre hoje eu não quero perder a largada mas eu acho que o urânio começa o bull market entre 2021 a 2022 a gente vai ter uma pressão de 2 anos de alta que vai até 2023 a 2024 talvez mais eu não sei eu vou pegar essa bolada que eu ganhei no urânio e eu vou alocá-la em cobre para a próxima bolada e é uma bolada de uma década duas décadas não se acha mais cobre no planeta Terra em grande quantidade e fácil de ser produzido por que eu posso dizer isso porque nos últimos 10 anos nós gastamos mais de 100 bilhões de dólares procurando cobre e nós não achamos 100 bilhões de dólares procurando cobre e foi a causa perdida as exploradoras jogaram no lixo esse dinheiro entendeu então o que que acontece o cobre não vai mais aparecer o que já apareceu apareceu pode ser que o cara acerta a mão da lei e ache um novo estoque de cobre aí eu aposto no Equador porque o Equador Colômbia aqueles países eles têm historicamente uma exploração um pouco menor eu gosto mais de lá porque durante muitos anos não foi explorado e aí eu penso pô cara aí eu não sou geólogo não mas eu pego o mapa mundo eu falo pô tem cobre pra caramba no Alasca tem cobre pra caramba no Canadá tem cobre pra caramba no Peru tem cobre pra caramba aqui no Chile cara vamos brincar de ligar os pontos pô no meio do caminho não vai ter cobre eles não estão explorando por causa de questões lá locais do país que eles são antigeneração vários governos e tal a mentalidade que tá mudando e agora eles começaram a explorar pô se for ter uma loteria meu amigo vai sair daquele miolo ali deixa eu comprar a empresa exploradora ali aí eu vou lá e compro a empresa exploradora aí eu vou botar de muito dinheiro eu vou botar 0% do meu portfólio porque ele tá falando em multiplicar por 50 vezes aí vira 0% do portfólio aí incremento 0,4% na carteira mas já tem empresas que já acharam o cobre ele já tem o preço de custo de produção tá lá na tabela ele tá embaixo da água então na hora que ele passar pelo meu custo o negócio vai embora então na tese toda de eletrificação eu tenho cobre eu tenho urânio e eu peço cobre por favor me espera não dispara passa mais 5 anos caindo pô Daniel tu tem uma grana já em cobre eu quero que caia eu quero que minhas ações despenquem eu quero perder 90% no dinheiro que eu tenho hoje em cobre eu quero eu tô pedindo isso eu quero que o cobre vá pra um terço do preço que ele vale hoje e que as ações quebrem eu vou pro chão pra eu poder fazer as minhas compras no fundo do poço e pegar 20 anos de alta é isso que eu quero com cobre cobre me espera aí deixa o urânio correr primeiro entendeu eu queimei a largada no ouro e na prata cara eu vendi antes de entrar no urânio pra poder entrar mais cobre pessoal e eu compro através de empresa eu compro empresas que tem grandes reservas fora do dinheiro é isso que eu faço pô essa empresa aí tem muita reserva tem cara pra caramba mas ela não dá um centavo de lucro hoje porque o dinheiro tá fora do dinheiro cara deixa eu comprar e daí quanto que ela gasta por ano quanto que ela queima de caixa por ano beleza quanto que o fôlego dela aguenta ela dura 10 anos sem quebrar dura e se o cobre subir o que acontece pô ah legal o dinheiro vai valorizar me dá o cobre aí compro e aí deixa deixa cair para a pandemia mano sei lá eles não falam se eles produzem cobre eu já procurei saber não sei eu sei que Brasil tem grandes reservas de cobre com grande porcentagem a Aura Mineros entrou fez um IPO lá fora dá pra comprar via BDR mas eu acho que não tá aberta a empreendedor pessoa física são produtores em potencial de cobre ela se expõe a tese de cobre de ouro mas eu não tenho ela em portfólio porque eu tenho hoje Alex hoje eu não tô eu mapeei eu tenho as empresas grandes que já produzem geração de caixa hoje muito dividendo eu não tô tão interessado nelas porque elas são pesadonas valem sei lá dezenas de bilhões de dólares ela não vai te ficar por 10 por 50 eu quero aquela empresinha ridícula que vale 10 milhões que tá sentada em cima de jazidas bizarras de cobre e que todo mundo fala que ela não vale nada essa que eu quero comprar hoje porque eu tô procurando ações que tem comportamento de opções que não tem data de validade pra vencer estão fora do dinheiro mas alguma hora elas sobem muito essa é a ação de cobre que eu quero comprar hoje pra esse momento tá certo? o que você falou de cobre aí eu faço paralelo com os semicondutores na questão de tecnologia entendeu? você tem basicamente você tem tudo que você tem vai ter um semicondutor né então as empresas aí elas estão é caminhando a passos largos aí também é toda internet das coisas todos os equipamentos eletrônicos coisa aí geladeira que tem né o bote só que você sempre tem que olhar pro seguinte quantos prováveis participantes vão ter no mercado pra super esse mercado pode nascer mais 50 amanhã cobre meu amigo é o seguinte é um metal tem mais da terra não tem mais onde tirar eu sei onde eles estão ele tem que sair dali e dali entendeu? então ele só pode sair dali e se tem 20 minas hoje que produzem mais da metade do cobre do planeta poxa cara isso é um sinal por que que não tem 5 mil? por que que tem 20? cara 20 não é nem uma centena tô falando cara é o número que você tem cara 20 então assim é é esse mercado que eu quero é um funil com a calca hidráulica um negócio que vai te levar você vai ganhar não tem jeito é dali ou é dali não tem como chegar aí o cara ó talvez no meu instagram caia pessoal que a bateria do meu celular tá acabando tá é chega o cara lá e fala vou até começar aqui até pra peraí ver que o carregador o pessoal falou assim cara eu gosto pra caramba de Carl Sagan né que é um cara que fala sobre astronomia eu gosto pra caramba do cara ele falava o seguinte o primeiro trilionário da terra ele errou né que foi o cara lá da Amos mas ele falou assim o primeiro trilionário da terra vai ser o cara que vai fazer mineração espacial que vai conseguir pegar exploração espacial e trazer ouro pro mundo eu concordo cara ouro beleza porque ouro ela é cada saquinho de ouro vale muito dinheiro agora no dia que valer a pena eu trazer cobre do planeta do espaço pra cá ficou viável eu mandar uma nave lá pra fora pegar o cobre e trazer o cobre é o seguinte você ganha no volume é muito, muito, muito muito cobre você ganha um pouquinho de dinheiro se ficou viável eu trazer no ônibus espacial o cobre pro planeta quer dizer que esse cobre tá tão caro Alex se ela ficou tão caro pra ser viável meu amigo não vem me falar que minha tese não deu certo ela deu certo várias vezes e o cobre é insubstituível e se alguém achar a substituição do cobre porque ele ficou caro a minha tese deu certo já você tá falando com o Daniel que já venceu pô Daniel lembra daquela tese que o cobre não substitui cara, substitui cara, o cobre ficou caro minhas minas valorizaram minhas ações valorizaram cem vezes o que você tá me falando que eu errei na tese cara na verdade o mundo procurou substituto porque não tem e é físico você pode criar a computação na nuvem você pode criar 5G você pode substituir a mão de obra do planeta por robô mas todo mundo vai usar o metal chamado cobre ele é substituído eu gosto pra caramba dessas teses cara, eu gosto de tecnologia eu estudo tecnologia eu não tenho hoje investimentos pesados ainda em tecnologia eu já tenho mapeado várias que eu quero ó, meu Instagram caiu cara, foi mal eu tentei mas não, me lembro mas eu gosto da tese vou dar um tchau aqui pessoal do Instagram aqui que você caiu mas a gente continua mais um pouquinho aqui no YouTube e eu vou deixar salvo aqui no Instagram também preciso do material físico entendeu pra o negócio dar certo eu preciso de uma coisa palpável que é o metal por isso que eu gosto da tese cara não dá pra substituir isso pô, eu posso entrar num setor que é disruptado e amanhã é substituído e o setor morreu pode mas se eu entrar num negócio que você precisa com essa coisa física que ela tá enterrada e você vai comprar de mim porque eu fui lá embaixo da terra e tirei beleza ah, mas pode ser uma tecnologia nova que barateia muito o custo de produção beleza por isso que você tem que ter um blend na sua carteira no longo prazo de exploração de produtores de baixo custo mas por que eu não posso implantar essa tecnologia naquele de alto custo que eu tenho também será que não vai baratear todo mundo então é uma tese que as ameaças que ela tem elas acabam sendo dá pra você resolver mitigar esses riscos usando essas estratégias entendeu então cara já falei sobre urânio falei sobre cobre falei sobre potássio diamante eu não vou falar que é outra outra alocação que eu tenho lá fora mina de diamante mas é legal pra caramba o Rui perguntou aqui ó se você qual o corretor que você tá usando aí? só Estados Unidos ou tá usando alguma tipo de giro? eu uso interative brokers porque eu tenho ações na Austrália Canadá Estados Unidos em várias bolsas inclusive bolsas pequenas bolsa pequena no Canadá Estados Unidos que as outras corretoras não acessam eu não tenho ainda que as elas estão prontas na minha lista de compra porque eu tô comprando comprei as que eu achava melhor primeiro pra tese e vou blindar um pouco mais com essas condutoras de baixo custo agora então foi a corretora que eu achei que me permitiu acessar a TD Ameritrade pega um pouco mas não todas mas já serve ela pega um pouco o Canadá mas o Canadá é conhecido como a jurisdição dos mineradores Austrália e Canadá são os dois grandes nomes do mundo na mineração a Rússia também tem fama de mineração mas eles tem um mercado menos pungente no ponto de vista de empresas de estadas transparência e tal o Canadá criou muita regra e hoje ela é usada como padrão de qualidade no mundo os tipos de licença que eles têm de fases de mineração que dão muita segurança pro investidor eles são conhecidos no setor como mais mercenários sabe os australianos são mais raiz os caras são mais brutos mesmo e a valorização das razões seguem mais o que eles fazem os caras são meio apaixonados pela mineração em si os canadenses gostam muito de enfeitar pra vender as coisas as empresas e tal então tem essa rixa entre eles tem um pouco de verdade mas eu gosto muito de comprar empresas de mineração no Canadá eu gosto da jurisdição deles dos ritos deles de publicações de exigências legais de normas eu acho que isso aumenta pra caramba a segurança pro investidor então a empresa pra mim que é listada no Canadá ela ganha pontos quando o quesito é mineração não é pra qualquer coisa não legal pessoal a gente também tá deixando aí o Anderson Arcandes sempre ajudando a gente então tá lá o livro aqui do Daniel Salomão e o Instagram dele também então fiquem à vontade pra entrar e pra seguir ele aí também é bom? o meu YouTube gente não morreu não porque realmente tá louco no meu dia a dia tá puxado pra caramba por isso que tá tá meio devagar lá mas eu gosto pra caramba de fazer vídeo cara é um dos meus hobbies favoritos que é pegar as minhas teses e consolidar em formato de vídeo pra ficar o registrado e o legado eu acho super legal além de escrever também eu vou escrever pra caramba só agradecer também a primeira vez que eu vejo aqui o Daniel contribuiu com cinco reais aqui tem esse negócio aqui primeira vez que eu vejo então eu agradeço até pra testar também essa ferramenta aqui depois já paga num chopp pra gente e o que você falou e é bacana essa questão dos vídeos acaba que vira uma cachaça porque eu sento pra estudar uma empresa aqui e aí eu falo pô mas esse conhecimento aqui ele tem que ser difundido também tem que ser divulgado no mundo meu investimento pra mim sempre foi hobby eu sempre ocupei meu tempo extra com isso sempre a diferença agora eu sempre falo isso pro pessoal é que agora eu tenho amiguinhos que eu consigo trocar figurinha antes eu não tinha nenhum amiguinho pra brincar de boné de gude brincar de bafo não tinha que bater bafo não tinha amiguinho no parquinho agora cara tem um monte de amigo aí eu fico trocando figurinha vai faz live conversa tal me dá uma informação vejo outro eu gosto pra caramba disso cara só mudou realmente que ficou mais legal agora e aí eu não podia deixar de ter um canal né cara é bacana interagir com o pessoal eu tô com uma lista aqui de ativos gigantesca aqui que eu coloquei lá no instagram é uma caixa de perguntas lá e aí eu tô com uma lista de ativos aqui agora pra estudar e fazer vídeo então o Dani tá perguntando aí sobre a TF cara é o seguinte a TF de urânio começou muito ruim que era o URA URA é péssimo cara eles tem eles tem empresa que participa de fabricação de peça de usina nuclear cara eles tem eles tem empresa de mineração que menos de 1% da receita é urânio aí eu quero pegar essa tese do urânio aí eu vou comprar BHP pô comprar empresa que produz urânio em volume mas quando você dilui não na receita pô se o urânio que duplicar de preços né ele não vai afetar nem o porcento do mercado da empresa então eu gosto de uma alocação mais pura é péssimo o URA agora a URA com H já melhora mas ele está no Canadá é da daí eu esqueci de uma corretora de uma corretora chinesa lá então o URA com H é melhor ENRM é bem melhor também é muito bom mas nenhum deles tem a cara que eu tenho de carteira entendeu então eu prefiro montar minha carteira própria mas são veículos interessantes o do cobre eu vou confessar que eu não parei ainda pra estudar tem tem de cobre mas a minha tese é porque eu não quero levar o pacote todo hoje pode ser que no futuro eu estacione no pacote sei lá uma bolada de urânio eu migrar e ficar mais quieto mas hoje eu estou procurando que tenha mais assimetria porque se a tese andar rápido é como se eu tivesse comprado por exemplo eu tenho a grana pra comprar daqui a um ano mas eu não eu não tenho todo o dinheiro então eu compro opções aí beleza estou protegido aí se a opção virar ah cara estou nem aí botei só um pouquinho de dinheiro porque ainda vou trazer pra esse negócio então eu amarro em opções daqui a um ano pra vencer daqui a um ano e aí eu ganho um ano pra tese de urânio andar só que como eu não estou comprando opções estou comprando ações que funcionam como opções ela não tem nada de validade ela dilui o capital do acionista 2, 3 até 5% ao ano dependendo da empresa então ela dura 20 anos sem morrer a empresa então eu deixo lá o dinheiro e esqueço então a forma como eu estou alocando em cobre hoje ela é muito desenhada pro que eu posso hoje fazer de investimento aquela é brincadeira eu não tenho eu não tenho munição infinita pra tudo que eu quero eu não tenho cartucho infinito então por isso que eu que eu faço dessa forma é a Mirai que criou o URA a mesma Mirai aqui do Brasil é URA com H lá no Canadá não é a melhor coisa do mundo mas é bem mais parecido tá certo? legal Daniel daqui a pouco vai fazer duas horas aqui de live né? a gente vai se impor o assunto é bom mesmo tem muita coisa aqui pra falar né? eu ainda teria várias outras perguntas aqui mas a gente vai precisar marcar outras aí pra se não entrar naquela live infinita né? eu já vi um pessoal fazendo live infinita vira madrugada conversando aí não, cara não pode não tem que acordar cedo a gente tem criança pequena é a vida continua 5h20 amanhã tem que trabalhar tem jeito é mas aqui é teve só mais um comentário aqui que eu deixo aqui ó é do Davi Davi Vida só de ver o elogio que você fez do Brasil quando você falou ali na nossa usina ali já valeu o vídeo então pessoal nós temos nossos problemas mas nós somos brasileiros então o pessoal que tá elogiando José Varanda valeu aí muito obrigado pessoal e o Rui sempre presente aí eu vou deixar o disclaimer aqui só que pessoal olha só vocês pediram acompanharam viram que a tese tem muita coisa foram vários vários ensinamentos aqui vários estudos então tem muita pegadinha não no sentido de que seja algo ruim mas sim que a gente tem que prestar atenção então a live ela é terreno é traiçoeira você viu que tem a lei de exploração mineração tal então a live foi pra trazer a tese apresentar essa questão do urânio falar um pouco de como que funciona tudo isso essa questão da extração e tal essa questão que ele falou aí muito interessante do enriquecimento ali deixar ele mais puro então nada é recomendação de compra então faz o seguinte a live foi pra trazer pra vocês agora mais dúvidas então se vocês estão saindo com mais dúvidas isso é bom né porque agora vocês vão pesquisar isso daí também vão poder contribuir eu vi aqui excelentes contribuições aí do Tório né e outras mais ali o Danilo é entusiasta de nuclear com esse Danilo é um tempo já gente boa então bacana então esse daí que é interessante então a gente acaba que consegue reunir um grupo de pessoas aqui com conhecimento pra poder não tem aquele é compra esse compra aquele que vai subir o canal é de estudos né então é um canal de estudos e teses aí que pode ser muito disruptivo na nossa carteira e como o Daniel falou né é uma questão que às vezes a gente vai lá cria toda uma tese se empolga mas tem uma né tem uma é com medida do investimento é que coloca um valor ali que não tem problema nenhum né um capital a cada rede o pessoal pode ir no meu canal e ver a minha tese sobre especulação e matemática tá é muito importante vocês verem isso eu não tenho uma tese explosiva não você não pode ter se você tem uma tese explosiva meu amigo você tá apostando cara ou coroa eu não quero isso então eu tenho várias teses a do potássio a do urânio a do cobre a do hélio eu perdi Alex eu fui tão pesado no urânio que eu não comprei a empresa de hélio hélio é outra história tá não dá pra explicar a tese mas eu vi na minha cara e eu vou multiplicar por 10 vezes em 6 meses 10 é uma tandega correu falei cara eu deixei por último foi a primeira que correu entendeu então pô não dá pra pegar todas mas a gente precisa diversificar até quando a questão é potencial de multiplicação de capital e alocação você tem que alocar você não pode ter uma tese explosiva você tem que ter várias você tem que saber alocar em todas tem que saber ter paciência e tem que seguir a risca o teu plano você fala ah eu vou fazer direito aí não vou mais não essa aqui tá mais legal sai a outra corre e você se lasca então até isso você tem que tomar cuidado e tem outras também mas eu não vou falar não que é muita coisa fica falando aqui não mas a gente vai ter outras oportunidades aí quando você tiver agenda aí você sempre fica à vontade aqui o canal é aberto aqui pra pra todos nós aqui tá bom e aí eu queria antes de fechar falar isso pro pessoal estudar aí a tese estudar o urânio estudo o cobre estudo as empresas tá bom então sempre o investimento com o estudo tá com o passimônio aí porque a gente vê já sabe aí que tá no ramo a gente vê a gente quebrando o tempo inteiro porque ouviu alguma coisa ali e aí foi lá e deu o all in colocou todas as fichas e no final das contas é a gente viu há pouco tempo aí a gosto uma questão de opções aí da Cogna então milhões de reais aí foram perdidos nas opções da Cogna então toma cuidado aí é um problema né e eu com toda a minha convicção não faço all in nem a pau não dá cara como 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 que ah deu errado foi mal quebrei perdi tudo não existe isso cara não existe isso por isso que é matemática e especulação elas andam coladas e quando você entende isso o teu resultado médio final é muito melhor é muito melhor tem que saber jogar o jogo cara não pode não pode ir na louca tá certo agradeço muito o seu convite o seu tempo é aberto aqui o teu canal pra aparecer tá certo vou depois eu não sei se eu vou conseguir botar isso até no meu canal essa live muito interessante e quem tiver dúvidas sobre as teses vai lá no canal também vê lá assiste lá tem muita coisa lá tá certo se tiver dúvida a gente vai trocando ideia e foi um grande prazer meu novo amigo público virtual olha o Alex tá entrando eu que agradeço a gente foi brincando de trocar figurinha chega aí vamos lá nos divertir juntos tá certo eu que agradeço você ter o espaço na sua agenda pra vir aqui sei que tá bem apertado principalmente nessa época de pandemia mas é sempre muito interessante é gostoso a gente bater esse papo aqui e com certeza nós vamos fazer outras lives trazendo mais assuntos pro pessoal e agradeço também todo mundo que acompanhou essas quase duas horas uma hora e cinquenta um de live e quem ainda não segue o Daniel então lá no canal dele a gente deixou o livro dele o Instagram dele também segue ele lá porque tem uns vídeos muito bons lá vai ver essa questão da matemática que ele falou lá vai ver esse vídeo da eletrificação dele o do urânio também ele tem várias várias teses lá muito bacana então sigam ele lá também no YouTube e no Instagram e aí vou finalizar aqui então agradecendo de novo aqui ao Daniel e a todos vocês e nos vemos então na próxima live abraço a todos pessoal boa noite joinha abraço até mais valeu pessoal tchau tchau